Sabe, rapaziada, eu vou falar um negócio aqui pra vocês, meio filosófico, mas eu acho importante a gente falar que tudo nem que parece é, tá? Pode parecer uma frase muito solta, mas eu vou explicar o contexto pra vocês. No último jogo contra o Fluminense, o Atlético tava bem na partida, teve alguns minutos confusos ali, mas vinha conseguindo ter o controle do jogo, até que o Vinícius Cauê é expulso, o Atlético tenta ficar alguns minutos sem fazer nenhum tipo de substituição, e ao perceber que o Fluminense espetava Yoni Gonzalez e Lelê dentro da área, afundava quase seis jogadores na última linha, o técnico Wesley Carvalho chamou o Zé Ivaldo e falou, Zé, faz ali um papel de um terceiro zagueiro. O Zé, ele foi bem no jogo, porque eu acho foda a gente vai avaliar um jogo por um lance específico, sabe? Eu acho que quando você avalia um jogo, passa também por você entender os 90 minutos, e se for fazer um recorte dos 90 minutos, eu acho que o Thiago teve momentos melhores do que piores, mas falhou, eu acho que o Zé teve momentos melhores do que piores, mas falhou. A grande questão é que o Zé Ivaldo é da brecha, né? A grande questão, no final das contas, é essa. É um Zé Ivaldo, que ele tem um fator que, por exemplo, o Thiago Heleno não tem, o Kaká não tem, o Kaique Rocha não tem, que o Zé Ivaldo já tem um pré-contrato com outro clube. O Atlético buscou a renovação com o Zé Ivaldo, e o Zé Ivaldo, ele optou por deixar o Atlético pra acertar com o Cruzeiro. A gente sabe que o Zé Ivaldo vai terminar a temporada no Atlético, só que esse tipo de situação, ele gera uma interpretação que aí entra aquela questão do parece, mas não é, ou parece, e pode ser, porque o recorte do gol do Fluminense, do primeiro gol do Fluminense, onde o Zé Ivaldo, ele fica basicamente parado, o que que o torcedor, ele já associa? O Zé Ivaldo não foi na bola porque ele não tá focado o suficiente no Atlético. O Zé Ivaldo, ele não foi na bola porque ele tá com a cabeça no Cruzeiro, que ele não vai se dedicar suficientemente pra que o Atlético esteja na próxima Libertadores, e a gente não tem que utilizar um jogador que já tem pré-contrato com outro clube. É difícil, é difícil fazer uma afirmação dessa. É difícil você falar pra um treinador, é difícil você falar pra uma comissão técnica, que já tem um elenco limitado em questões numéricas, que você não vai poder utilizar mais um jogador. É difícil você, como treinador, ouvir que você sabe que você precisa de reforço num setor específico, e você não vai poder utilizar mais um jogador. E um jogador que alguns consideram péssimos, outros consideram um bom zagueiro. E eu acho que o verdadeiro nível do Zé Ivaldo é importante pra gente debater se o Zé, ele tá focado ou não, se ele vem entregando suficientemente ou não. Mas o meu ponto é a minha pergunta, que logo depois vem a resposta. Será que o Atlético, ele pode abrir mão do Zé Ivaldo hoje? Será que o Zé Ivaldo fora não significa escalar Kaique Rocha, escalar Matheus Felipe, que são os zagueiros piores? Será que ter o Zé Ivaldo não é aquela história do bom, ruim com ele, pior sem ele? Porque eu acho que é por aí. O Atlético hoje, ele não tem um staff defensivo, suficientemente pra abrir mão de um jogador como o Zé Ivaldo, que não é nem lá essas Coca-Cola todas. Pela lesão do Pedro Henrique, pela ausência de outras peças. E assim, eu vou ser bem sincero, se você tá pensando aí, não é nem o Kaique que duela com o Zé, seria o Matheus Felipe, que virou quase um trauma pra torcida do Atlético. Então, assim, um Zé supostamente pouco focado é o Matheus Felipe. É difícil. Aí a gente entra naquela questão de montagem de elenco. Será que a gente não deveria ter peças melhores pra zaga? Deveria. E que é a pior notícia possível nesse cenário? A gente tinha peças pra zaga. A gente tinha Lua Patrick, a gente tinha Lucas Jalter. E a nossa antiga comissão técnica, nosso antigo head coach, abriu mão desses jogadores. Então, assim, hoje, os jogadores que a gente abriu mão fazem falta. Hoje, os jogadores que a gente abriu mão poderiam estar nos ajudando. Hoje, os jogadores que a gente abriu mão são melhores dos que a gente tem no elenco. E olha que eu nem citei o Nico, porque eu não sou tão fã do Nico. Mas dá pra dizer que o Nico também é melhor que o Matheus Felipe. E se duvidar, o Nico também é melhor que o Zé Ivaldo. E olha que eu tô longe de achar que o Nico é grande coisa, tá ligado? Eu tô longe de achar que o Nico é grande coisa. Aí vai entrar aquela questão. Ah, mas o planejamento, no final das contas, cara, o planejamento é opção técnica. A opção técnica de preferir um zagueiro que claramente é mais limitado do que outros. Eu vou pedir pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e lembrar da Cateonia. Tô até acompanhando o joguinho aqui na Cateonia do lado. Sporting Sub-23 versus Farense Sub-23. Pra vocês entenderem como a Cateonia tem as melhores odds, os melhores mercados, eu vou pedir a ajuda de vocês. Se vocês puderem colaborar, óbvio, dá aquela força lá na Cateonia. Se inscreve lá com meu código, três pontos, me ajuda a mostrar pro meu patrão que vale a pena apostar em mim. Tá bom? Dá essa forcinha. Quanto mais gente da nossa comunidade se inscrever lá na Cateonia, mais me ajuda. Então assim, voltando à questão do Zé, é isso. Ah, mas Thiago, ele não foi na bola contra o Fluminense, pá, 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 pé, 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 pé. Ele não foi, velho. Ele não foi. Acho que ele errou ali no lance. Mas eu fico me questionando o tamanho do erro do Zé e como a gente pode avaliar o erro do Zé. O erro do Zé é um erro que ele cometeu por não estar focado ou o erro do Zé ele cometeu pelo zagueiro que ele é, que é um zagueiro que erra bastante também. E eu acho que é um pouco dos dois, tá? Se eu pudesse optar, talvez eu não gostaria de ver o Zé Ivaldo jogando mais com a camisa do Atlético. Mas ao mesmo tempo, eu entendo que com o que a gente tem, o elenco do Atlético ele precisa do Zé Ivaldo. O elenco do Atlético ainda precisa do Zé Ivaldo. E eu espero que seja uma brecha preenchida pra próxima temporada com o retorno do Halter, com o retorno de lesão do Pedro Henrique, com a permanência do Kaique, com o Thiago Heleno, com o Kaká. Hoje, com jogadores ligados ao clube, a gente tem como fazer um elenco de zagueiros bem melhor que dessa temporada. Bem melhor que dessa temporada. E acho que no final das contas é nisso que a gente tem que se apegar, sabe? A gente tem essas peças. É só saber utilizar bem essas peças e fazer um bom planejamento com esse elenco. Mas em relação ao Zé, acho que ele vai continuar sendo utilizado até o final da temporada. Acho que é uma situação assim que, ah, Thiago, mas que pena o Zé Ivaldo indo embora. Não. O Zé Ivaldo vai pro Cruzeiro, pode até fazer sucesso no Cruzeiro. Acho que tem algumas boas qualidades. É um zagueiro que constrói bem, é um zagueiro de burro em posição física. Como eu falei, no próprio jogo contra o Fluminense que hoje parece que é um jogo que volta contra o Zé Ivaldo, existe uma sensação de... ele até que foi bem. ganhou várias divididas, fez excelentes coberturas, mas chega nesse momento que a gente precisa mais do Zé Ivaldo e a gente não tem o Zé, né? A gente vê o Zé deixando a desejar nesse sentido. Então é um sentimento assim de... também tem um pouquinho de Zé Ivaldo ali do zagueiro que ele é. Acho que não é só foco, acho que também são algumas limitações técnicas. Mas está muito claro que a zaga do Atlético há alguns anos é um problema, né? Desde a época do Filipão, talvez desde a época do Alberto. Acho que na época do Alberto talvez nossa zaga não falhasse tanto como falha hoje, cara. Sendo bem sincero, o Alberto ele vai mal naquela reta final de campeonato brasileiro que eu acho que é muito por falta de elenco. Sabe? Tem que botar Mingote, tem que botar Jader, tem que botar uma galera, mas... acho que nem na época do Alberto a zaga ia tão mal como vem sendo nessas últimas duas temporadas. repito, acho que melhorou com Wesley, mas ainda toma muito gol. Então, assim, a melhora ela não pode ser mais ou menos. A gente precisa de uma melhora significativa dessa zaga. A gente precisa quase de um rebuste, tá ligado? Porque essa zaga ela reinicia. E acho que boa parte do reinício dessa zaga passa por Kaká. Passa até pelo próprio esquível. Faltam 17 rodadas no campeonato brasileiro, vai que a zaga se prova. mas acho bem difícil o Zé se provar. Esse fato de estar acertado com o Cruzeiro acho que vai ser um ponto limitante acho que vai ser um ponto limitante que dificilmente eu acredito que dificilmente eu acredito que vai ser reposto, sabe? Enfim, rapaz, essa é a minha opinião sobre o Zé Ivaldo. Acho que não deveria estar jogando, mas precisamos do Zé numericamente e tecnicamente. Esses dois lados da moeda são importantes, bem importantes.